E o Blog em Política hoje conversa com o vereador Jair Araújo, ele que já é vereador pelo segundo mandato e vai conversar conosco sobre a avaliação do seu mandato e do prefeito Rando Gomes. Jair, muito obrigado pela oportunidade de entrevistar você. Obrigado, estou aqui à disposição do blog. Jair, você que é vereador de oposição e se destaca como líder da oposição na Câmara, qual é a avaliação da administração de Fernando Gomes aqui na sua opinião? Olha, a gestão do prefeito é um desastre. Na realidade, os erros do prefeito na administração em Itabuna repete novamente. Na última administração dele, ele quebrou o hospital de base, transformou o hospital de base na casa da morte. E ele faz a mesma coisa agora. Itabuna vive uma situação dramática do ponto de vista da saúde e do abandono da cidade. O prefeito não tem nenhum tipo de vontade de ser prefeito de Itabuna. Na realidade, um grupo ligado ao governo, principalmente com seus familiares, se apropriaram da gestão municipal em Itabuna. A prioridade desse governo tem sempre sido os grandes contratos. E as pessoas que mais precisam da administração pública, da gestão, estão completamente abandonadas. Bom, Jário, então, como é que você acredita que o governo irá sobreviver diante dessa má administração que você coloca? Na realidade, o governo vai sobreviver. O problema é a situação que o povo ficará ao final desse governo. O governo, para você ter ideia, até o interbárrio em Itabuna, para ser realizado, precisa do apoio da Secretaria do Trabalho e do Esporte, que tem aqui o Itabunense à frente, que é o Deus Magalhães, e do governador Rui Costa. Todos os recursos. Está tramitando na Câmara de Vereadores agora um orçamento que é de 600 milhões de reais. E outras gestões que colocavam o básico para funcionar, colocavam baseado nesses recursos em Itabuna. Hoje os recursos estão aí e nada funciona. Nós estamos falando de um governo que fechou o São Lucas, que fechou o CEMEP, que permitiu o fechamento do Manuel Novaes e que desestruturou totalmente a atenção básica. É sempre bom lembrar que o governo Fernando Gomes perdeu a gestão plena da saúde no seu último governo. Transformou a saúde em Itabuna em um caos. E foi no último governo dele que chegou aqui a morrer quase 10 pessoas naquela epidemia de dengue. Portanto, é um governo extremamente insensível às questões sociais, às questões do nosso povo. Bom, você falou aí do apoio do governo do Estado em algumas ações no município de Itabuna. Há também uma aproximação pessoal do governador Rui Costa com o prefeito Fernando Gomes. Como é que você vê essa amizade de Rui com o Fernando Gomes? Olha, o governo Rui é um governo republicano. Na realidade, o Rui, na minha opinião, é um estadista, um dos melhores quadros da política brasileira. E eu digo a você, o governo Rui não apoia Fernando Gomes. O governador Rui apoia a cidade de Itabuna, apoia a população de Itabuna. O que Fernando Gomes está fazendo é pegar carona na administração do governador Rui. E Rui apoia aqui o povo de Itabuna como apoia o povo de Salvador, mesmo tendo um prefeito que é adversário político de uma família tradicional do carlismo na Bahia. Portanto, na realidade, a posição do prefeito Fernando Gomes aqui é colar a imagem ao governador. É uma visão muito boa, uma posição muito, inclusive, oportunista de tentar se viabilizar como grupo político aliado ao governador. Nós, itabunenses, agradecemos muito as intervenções, as obras e o apoio que o governador Rui tem dado à população. Se Fernando Gomes quer puxar o saco do governador Rui, quer se demonstrar como amigo de Rui, para a gente não tem problema. O que, enquanto povo, enquanto representação da população de Itabuna, nós queremos cada vez mais que o governo consiga fazer grandes intervenções na cidade de Itabuna, como está fazendo. Olha, uma das grandes intervenções que devem acontecer é a correlação à concessão da EMASA. Já está aí se discutindo, o prefeito já falou que pretende fazer uma parceria público-privada, uma concessão da EMASA. Na sua avaliação, essa concessão da EMASA, ela é possível? Vai acontecer? Olha, é muito estranho um governo que está no final do mandato, está com um pouco mais de um ano e quatro meses para o final da gestão, apresentar para a sociedade Itabuna um projeto e uma proposta como essa de se desfazer de um bem, de um patrimônio da população de Itabuna e da importância da EMASA. Na minha opinião, eu não tenho dúvida nenhuma, eu já denunciei aquela audiência pública como uma farsa que discutiu a questão da privatização da concessão pública da EMASA, e na minha opinião, na realidade, se trata de uma grande negociata para resolver os problemas econômicos do grupo político do prefeito. Não existe qualquer tipo de intenção de resolver o problema do abastecimento, do tratamento, da distribuição, da captação de água em Itabuna. Estranho mais ainda é que hoje, por exemplo, com a barragem feita pelo governador Rui Costa ali em Itapé, nós temos agora água à disposição. Quer dizer, quando a gente resolve o problema de ter água em abundância, o prefeito de Itabuna quer se desfazer de um patrimônio. E principalmente do que representa isso para a população. Primeiro que não vai resolver os problemas da população. E segundo que os aumentos de tarifa de esgoto de água serão alarmantes. Quer dizer, a água hoje, que é um direito das pessoas, com a privatização, com a concessão pública, só se tornará um artigo de luz que poucas pessoas conseguirão pagar. Olha, Jairo, há também um problema grave em Itabuna, que é a saúde. Recentemente tivemos notícias de várias mortes acima do normal num hospital de base. E a administração de Fernando Gomes tem a gestão plena da saúde. Como é que você vê a questão da saúde em Itabuna? Olha, é uma situação dramática. Porque, olha bem, você pode até considerar que existe no Brasil o subfinanciamento da saúde. Mas o problema de Itabuna não é só questão de subfinanciamento. O problema é de gestão. O problema é de prioridade. E o problema também é de ética na administração dos recursos públicos. Esse governo responde já processo da última gestão, com desvio apontado pelo Ministério Público, de quase 2 milhões de reais só no hospital de base. Auditorias feitas por esse governo, cargos indicados por eles, fez com que o Ministério Público batesse já nessa gestão, na porta do hospital, inclusive afastando os gestores do hospital de base. Foi feita uma auditoria na regulação, apontando também vícios na administração da regulação, na relação com fornecedores, com prestadores de serviços. O que nós estamos assistindo, na realidade, é que os recursos da saúde em Itabuna estão tendo outras prioridades, que não é a prioridade do ponto de vista de atendimento à população. Não é à toa, por exemplo, que você chega em um posto de saúde e não tem absolutamente nada. Não tem material de insumo, não tem material de curativo, não tem medicação. Até hoje esse governo não conseguiu fazer uma licitação para medicamento em Itabuna. As pessoas em Itabuna estão morrendo. E estão morrendo porque tem a digital do prefeito Fernando Gomes. A responsabilidade é dele. E ele agora criou essa moda, agora, de todo gestor, de todo secretário que lesionera. Ele diz que vai fazer uma auditoria, como se ele não fosse responsável pelo desmando e pelos desvios que existem aqui na saúde em Itabuna. Nós estamos denunciando isso na Câmara, o Ministério Público tem agido. Obviamente que a gente espera que, acima de tudo, no futuro próximo, esse prefeito responda por essas questões. Bom, já estamos próximos das eleições, 2020 é logo ali. E você se coloca como pré-candidato. Quais são as suas qualidades para ser um prefeito Itabuna? Olha, primeiro a gente gosta da cidade. A gente ama essa cidade. A gente mora nessa cidade e, como cidadão itabunense, a gente quer ver a cidade avançar, quer ver a cidade se organizar. Do ponto de vista das administrações de Fernando Gomes, ele tem feito com que a cidade cada vez mais diminua. Muita gente está saindo de Itabuna. Quando você anda na cidade de Itabuna, você só vê placa de ventes ou aluga. Então, portanto, o processo de destruição da cidade, saída de empresa, é por conta da má gestão, da falta de planejamento, do improviso e dos interesses privados e familiares que Fernando Gomes tem como modelo administrativo em todas as suas gestões. Nós queremos superar esse modelo administrativo. Nós consideramos que estamos preparados para enfrentar essa batalha. Administrar uma cidade como Itabuna não é fácil, mas com os recursos que Itabuna dispõe, com planejamento, com seriedade, com transparência, nós podemos superar, construir um novo caminho para essa cidade. É claro que essa decisão é a decisão do nosso povo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, para as próximas eleições, o povo de Itabuna fará uma opção muito criteriosa, inclusive para evitar os erros do passado. Eu estou vendo muitos candidatos, inclusive, que já se consideram prefeito de Itabuna. Eu tenho muita dúvida, eu tenho muita dúvida daqueles que se acham já dono da cadeira no centro administrativo Firmino Alves, de que o povo de Itabuna avalerá muito bem quais são esses candidatos. Quem, de fato, tem proposta concreta, quem pode olhar no olho da população e ter condições concretas, prepara o planejamento para tirar a cidade de Itabuna do caos que ela se encontra. Bom, quero agradecer aqui a sua participação na entrevista, Jair. E qual é o seu recado para os Itabunenses? Olha, eu sei que a população está muito desiludida com a política, desiludida com o Estado que a cidade se encontra. Mas não inventaram outra coisa para colocar no lugar da política. Se você quer melhorar a cidade, se você quer melhorar a condição de vida, de segurança, de esporte, lazer, de cultura da nossa população, é a política que vai fazer isso. Mas isso depende da sua opção, depende da sua avaliação, depende do seu papel enquanto cidadão verificar quem é que está postulando essas pré-candidaturas da prefeita, quem é que tem condições efetivamente de conseguir tirar a Itabuna da situação que está. Eu tenho esperança, eu acredito no nosso povo, nesse povo trabalhador, nesse povo que acorda cedo todos os dias e que coloca essa cidade para funcionar. Eu espero, acima de tudo, que a gente consiga superar esse Estado que nós nos encontramos. E essa entrevista completa você assiste no blog E-Política. Curta as redes sociais e inscreva-se no YouTube. Muito obrigado.